É hoje a estreia das duas seleções na Copa do Mundo FIFA, fase de grupos. A bola já vai rolar no Albahite Stadium, fique com a gente. Para vocês ligados e ligadas da EA Sports, imagens ao vivo do Albahite Stadium. É o palco do jogo. La Roja encara Diemmannschaft. É dia de Espanha e Alemanha. Eu sou Gustavo Villani e tenho o Caio Ribeiro ao meu lado. Que jogo, amigo! Fala, Villani. Jogaço. De duas grandes seleções que já se enfrentaram diversas vezes em Copas do Mundo. Já decidiram Eurocopa e que além da qualidade técnica dos dois times, vai ser interessante ver quem leva melhor hoje. Olha aí o time da Espanha. Tem o Naismon no gol. Carvajal está pronto para jogar com Jordi Alba nas laterais. Pedre vem para o jogo com Ferran Torres, os dois mais abertos. E o time entra armado com apenas um atacante. Caioba e o chocolate que a Itália tomou da Espanha naquela decisão de Eurocopa em 2012, amigo. Você sabe que eu amo a Itália também, né, Villani? Que meu coração é meio italiano. Mas, olha, os espanhóis fizeram por merecer aquele título. Amassaram a Itália. Fizeram 4 a 0 na final. É o estilo, Caio. Jogar lá em cima, marcar alto, pressionar bastante. Acho que vai ser assim hoje de novo, Caio. E esse estilo de jogo combina com essa equipe. O adversário precisa tomar cuidado para não bobear. E ser surpreendido pela pressão na saída de bola. Não é o palco do jogo. La Roja em cara de Mannschaft. É dia de Espanha e Alemanha. Eu sou o Gustavo Villani e tenho o Caio Ribeiro ao meu lado. Que jogo, amigo! Fala, Villani. Jogaço. De duas grandes seleções que já se enfrentaram diversas vezes em Copas do Mundo. Já decidiram Eurocopa. E que além da qualidade técnica dos dois times, vai ser interessante ver quem leva melhor hoje. Na tela, a escalação da Espanha. Tem o Naismon no gol. Carvajal está pronto para jogar com Jordi Alba nas laterais. Pedri vem para o jogo com Ferran Torres, os dois mais abertos. E o time entra armado com apenas um atacante. Olha só, a ponta está aberta. A Espanha pode avançar ali. A Alemanha escalada. Neuer no gol. Rudiger vai jogar. Gol! De longe! Que bomba, Caio! Um chute de rara felicidade. Encheu o pé e pegou o goleiro desprevenido. Finalização muito precisa nesse gol de longa distância. Vale o replay para a gente rever como ele pegou bem na bola. A Alemanha vai perdendo até aqui. Bola rolando de novo. Sané com o espaço pela beira do campo. Olho nele. A bola veio cruzada. A marcação domina com tranquilidade. Atenção para o gol. É falta. Vem perigo. Dá para mandar para o gol. Gol! 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 Defendeu. Tem sobra. Na bola, na moral. Sem fazer o pênalti. Gol! Gol! Renabre recebe. Grande roubada. Na defesa, dentro da área. Busquets. Daniobo recebe. Dá a ponta para o meio. Ele afunila. Gol! Gol! Da Espanha! É a que abre dois de vantagem no placar. Quando ele passou pelo marcador, já dava para ver que vinha perigo para o goleiro. Passou com facilidade. Mostrou que tem intimidade com a bola. Para recomeçar o jogo, 2 a 0 no placar. Não vai lá. E o ano. Sané. Sané. Sané vai cortando por dentro. Gavi. Vai tentar armar o contra-ataque. Para no goleiro. Ela vinha de longe. Esperto no lance. Sané. E dá a abrir. Passe para o Sané. Nas costas. Para correr. E o árbitro apita a pênalti. Vai sair... Não, não. Não vai sair o cartão, não. A arbitragem acertou no pênalti, Vilani. Mas eu concordo que acabou faltando o cartão aí. Juizão. Quem sabe para diminuir. Partiu. Na trave. Está viva. Ele pegou mal na bola. Jogou de zagueiro só. Recuou para o goleiro, Caio. Foi displicente, Vilani. Dali. Não tinha como perder. Estava de cara para o gol. Isolou. Tentou colocar. Não deu para ele, Caio. A finalização saiu completamente sem direção. Vilani. Faltou capricho. E o goleiro entregou. Aqui tem goleiro. Bela defesa. Kimmich. Miller. Kimmich. A marcação fica para trás. Na abre. Para fora. Era a chance para voltar para o jogo. Oh, Caio. O time está perdendo por dois gols. Não pode ficar desperdiçando chances assim. O time está perdendo por dois gols. Gavi. O time está perdendo por dois gols. Que pena. Não entra. Eu vi essa bola lá dentro. Tirou demais do goleiro. E, rapaz, olha o goleiro. Voa nela o goleiro e pega. A bola cruza a linha lateral. É só arremesso. O goleiro mostrou serviço no lance. Vilani fez uma defesaça. A bola tinha endereço certo. E para respirar, Caiova. Estão com a bola no pé. Que sufoco. Pênalti marcado. Pode diminuir a diferença no placar e voltar para o jogo. E ele ainda sai no lucro porque não vem cartão. O juiz aliviou nessa. Mas o lance era claro. Pênalti indiscutível. Partiu para a bola. Para voltar para o jogo. Na trave. Está viva. Atenção. Mandou a cabeçada tranquilo para o goleiro. O cabeceio não foi bom. Facilitou um pouco a vida do goleirão. Conduz na moral para o ataque. O ataque vinha com perigo. A defesa retoma. Sané com espaço pela beira do campo. Olho nele. Sobe a placa. Mais dois minutos. O Ziala. Liberdade na ponta. A Alemanha pode aproveitar. Tentou cruzar. Parou na zaga. Está aí. Apito final. Acabou o primeiro tempo. Daqui a pouco tem mais bola rolando. A sua avaliação, Caio. Está aí na tela um dos destaques do time. O número de finalizações mostra que ele está aparecendo bem no ataque hoje, Vilani. Se caprichar, com certeza ainda vai marcar o segundo no jogo. Recomeça o jogo. Primeira rodada da Copa do Mundo Fifa. Vamos nessa. Segundo tempo. A chance é boa. Será que é agora? Salva o goleiro. Ficou no mano a mano. Não se intimidou. Que defesa foi essa, Caio. Defesaça. Se posicionou bem e teve ótimo tempo de reação. Ascensio. Ferran Torres. Descida para o ataque. Danilmo recebe. Para no goleiro. Ela vinha de longe. Esperto no lance. Bola fácil para o Neuer. A posse é deles. Thomas Miller. Muziá-la com ela. Atenção para voltar para o jogo. Que isso! Ele perdeu! Era para voltar para o jogo, Caio. Exatamente. Tem que diminuir essa diferença no placar logo. Vai mudar a Espanha. Duas caras novas. Álvaro Morata. Chega bem para mandar o cruzamento para longe. O jogo está parado. A bola é da Espanha. Tem falta. E a bola é da Espanha. O que é isso? Defesa tranquila, a batida da falta não foi legal, o goleiro agradece. Guinter, marcação forte no meio, a bola troca de lado. Defende Neuer. Lá vem a Espanha, puxando o ataque. Com tranquilidade, faz a defesa. Ziala. Miller. Bola bem enviada. Olha só, bateu. Bola para o goleiro, foi direto para ele. Bote preciso da marcação, cede o arremesso. Alteração na Alemanha. Dani Olmo. Vai avançando bem. Goque. Boa defesa do goleiro, teve que saltar. Bateu por cima, na área. Atento, arrepia a batida do pescanteio. Para fora, pegou de primeira de vôleio, sem direção. Essa acabou saindo muito longe. Mas um vôleio, pegar uma bola dessa é muito difícil. Atenção, tem alteração. Lança por cima, lance perigoso. Está com o Dani Olmo. Chega rasgando o limpo para recuperar a bola. Rinabri. Enfia nas costas da marcação, quero ver. Cruzamento. Simão! Já retoma a bola no campo inimigo. Rinabri recebe. Pressão. Recupera a bola no ataque. Bote preciso, sem pênalti. Sobra campo, vem o contra-ataque. Dani Olmo recebe. O goleiro defende. Olha a sobra. Então tá. É isso. Chance desperdiçada. Foi falta. Arbitragem aplica vantagem para a Alemanha. A Alemanha tem espaço para jogar na lateral. A jogada era boa, só que não. Subiu a placa. Três minutos mais. Vai descendo. Tem apoio. Bateu direto. Gol! O fim de jogo promete. Não tem nada decidido. Tem que acreditar. Ele meteu o gol e já saiu correndo de volta. Não tem tempo a perder. De olho no placar. Dois a um. Aponta o centro do campo. Arbitragem encerra. A Espanha venceu. Quero ouvir o Caio Ribeiro. E venceram no detalhe, Vilani. Bela vitória de um jogo super disputado. Muito bem jogado.